E falando com você, ouça até o final pra que possa valer, tá bom? Porque agora você que está em casa vai brincar comigo com a prova do balão numerado! Será que tem alguém na linha? Alô? Alô, eu sou fã do SBT! Já ganhou 100 reais! Quem tá falando? Quem fala? É a Tatiana! Tudo bom, Tatiana? Tudo! Você fala de onde? Praia Grande, São Paulo! Aqui da nossa Baixada de São Paulo, né? Tá preparada pra ganhar mil reais? Tô! É corajosa, Tatiana? Tô! Olha que tem que ter coragem, porque aqui na nossa prova, olha lá os balões! Nós temos vários balões e você vai ter que escolher um, mas antes eu vou pedir pras meninas embaralhar! Embaralhem, meninas! Tatiana, dentro daqueles balões que você está enxergando aí na tua casa, ó, que você está vendo, mostra lá, tá vendo os balões? Tô! Nós temos ali três balões desses, tem zero! Um balão tem 100 reais, um tem 200, um tem 500, o outro tem 600, o outro 700, o outro 800 e um que tem o valor de mil reais, que é o valor que todo mundo quer! Escolhe o número! Número 8! Número 8, pode dar um passo à frente, Suellen! Quanto será que tem aí, Suellen? Será que tem mil reais pra Tatiana de Praia Grande, São Paulo? Vamos lá, Suellen já estourou, tá pegando ali, vamos ver, Suellen! Atenção, Tatiana! Cadê a torcida, Tatiana? Vem mil reais, Tatiana, fala aí! Aê! Vem mil, vem mil, vem mil, Suellen, vem, vem, vem! 700 reais! Vai ficar com 700, Tatiana? Vou ficar! Então tá bom, olha lá, os seus 700, você vai levar 800 reais, obrigado pela sua participação e um beijo grande! Um beijo pra todos vocês aí! Obrigado, tchau, tchau! Você que quer participar do programa, olha o telefone aí, ó! Olha aí, facinho o telefone, é só ligar pra cá, porque nós vamos atender mais um convidado agora! Alô! Alô! Eu sou fã do SBT! E ganhou 100 reais! Maravilha! Quem tá falando? Vera Lúcia! Tudo bom, Vera Lúcia? Tudo ótimo, maravilhoso, agora falando com você! Obrigado, você tá falando de onde? Cachoeira do Sul, Rio Grande do Sul! Seja bem-vinda ao programa Fantasia, tá bom? Muito obrigada! Tá preparada pra levar mil reais? Estou! Será que? Será que? Que maravilha! Será que você vai sair daqui com uns mil hoje? Olha, se Deus quiser, tudo é possível, né? Oi? Se Deus quiser, tudo é possível! Vai, ele vai querer, olha lá! Temos algumas bolas ainda, lembrando que você vai ter três chances pra correr atrás do mil reais! Lá dentro nós ainda temos três zeros, temos uma de 100, uma de 200, 500, 600, 800 e o mil reais que você vai tirar agora! Pode escolher um número! Eu quero o número 1! Renata, um passo à frente, Renata! Será que tem mil reais aí, Vera Lúcia? Deus queira! Vamos ver, Renata, pode estourar a bola! Pegue o papelzinho, Renata, vamos ver quanto que tem aí! Vem mil reais, Vera Lúcia! Vem, 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 vem! Quanto, Renata? Meu Deus do céu, vem! 500 reais! Agora, Vera Lúcia, o Brasil quer saber, joga fora os 500 e vai tentar os mil ou vai guardar os 500? Não, vou jogar fora, vou jogar novamente! Você vai jogar fora 500 reais? Hã? Não! Faz o que você achar melhor! Tá, eu vou tentar novamente Então, Brasil, ela não quis, Renata 500 reais Pode jogar fora, Renata Ela tá queimando o dinheiro, joga fora Você tem bastante dinheiro aí, né, Belúcia? Não, não tenho Mas a tentativa, né Ó, lembrando que ali nós temos ainda 3 balões de zero ali, hein Vamos ver o que você vai tirar agora A torcida é grande, hein Porque você foi bem corajosa E tem que ter coragem na vida Pode escolher mais um número Quantas chances eu tenho? Tem duas chances ainda Mais duas? Mais duas Se arrependeu de jogar fora os 500, não? Não Então vai lá, pode escolher mais um número Número 5 Número 5, um passo à frente Nath Ela não quis 500 reais Ela disse, Renata, joga fora os 500 reais Eu não quero, eu não tô precisando A Nath estourou antes do tempo Mas tudo bem, Nath Vamos lá, vamos lá Já pegou o papelzinho Quem é que ela precisa de dinheiro, Nath? Você queimou 500 reais, meu Deus do céu Olha lá Será que você vai tirar um zero agora? Deus ajude Eu não quero que você tire zero Nath, quanto que ela vai levar, Nath? 800 Eita Maravilha Joga fora Maravilha, maravilha Joga fora Não Joga Não, esse eu fico Tá ótimo Comprar presente pros netinhos Vai levar 900 reais pra casa O programa de vocês aqui no Rio Grande do Sul é muito assistido, é maravilhoso Obrigado, viu? E que vocês continuem gostando do programa que a gente faz pra você, tá bom? Obrigada Beijo Tchau, tchau Tchau, tchau Eu dou sim, fica com Deus Lembrando que você pode entrar no programa ao vivo Nós temos ainda ali nas nossas bolas o mil reais que pode ser seu Vamos receber mais alguém na linha Será que tem um convidado ou uma convidada? Alô? Alô? Eu sou fã do SBT Ganhou 100 reais Ai, graças a Deus Meu feliz Beijo, cara Beijo, grande Obrigado pelo lindo Muito obrigada Quem tá falando? É a Aline do Rio de Janeiro Tudo bom, Aline? Tudo bom Você quer uma... Você Bem melhor agora falando com você Beijo pra menino, beijo pra ele Beijo, meninas Beijo, Ellen Obrigado Eu tô precisando pra conseguir Vamos fazer uma homenagem pra tua... Pro Rio? Pode fazer a homenagem pro Rio Então aí pros cariocas uma homenagem do Fantasia Vai lá Coração Obrigado, Tato Seja bem-vinda, Aline Lembrando, ó Que lá nos... Ê, fantasia! Ê, fantasia! Lembrando, ó Que ali nos nossos balões... Obrigado pelo lindo Lembrando, Aline Que nós temos ainda ali nos balões Três valores de zero Não saiu nenhum zero ainda Toma cuidado Temos um de 100 200 600 E o que você quer O de mil reais Pode escolher o número Número 4 Um passo à frente, Lídia Será que tem aí mil reais, Aline? Ai, tem! Vamos ver Você viu que a outra participante Jogou quinhentos reais fora, né? Aham Você jogava também quinhentos, não? Não, acho que não Olha lá Vamos ver se você vai jogar esse fora Porque você tem três chances Pra correr atrás do mil reais Pode estourar Vamos ver, Lídia Vamos ver quanto que tem aí Quanto será? Será que tem mil reais pra Aline, Lídia? Vamos ver, Lídia Pode mostrar 200 Aline? Oi Vai ficar com 200 Ou vai jogar fora E vai correr atrás do mil? Vou jogar fora Vou correr atrás dos mil Tá todo mundo queimando o dinheiro hoje, né? É Lídia, ela não quer os 200 Lídia, você traz pra mim depois Joga fora O que ela não quer? Ela não quer 200 Ela falou que quer mil reais Mil reais Você tem duas chances Tem três balões ali Ainda que tem zero real Presta bastante atenção E pode escolher mais um número Dez Número dez Um pra sua frente, Dani Ela jogou 200 reais fora Vamos ver quanto que tem aí, Dani Pode estourar a bola Vamos ver Olha ali atrás Aqui desse lado, Dani Atrás ali Da Fernanda Quanto será que tem, Aline? Aline Rio de Janeiro Você jogou 200 reais fora Pra ficar com quanto, Dani? Com zero Ah, meu Deus Ah, meu Deus Tá vendo? Ah, meu Deus Mulher é assim Faz as coisas E depois se arrepende Mas pode escolher mais Vai ficar com zero Não, né? Não Não quer isso aí, não, né? Não Pode jogar fora Dani, joga fora Dani, joga fora Olha que charme da Dani, Dani Tá arrasando E agora você Aline Oi É tua última chance, hein? Tá bom Você já jogou zero fora Já jogou 200 reais E agora você tem mais uma chance Pra tentar achar os mil reais Lembrando que a gente ainda tem dois zeros ali Tem 100, 600 e mil Pode escolher mais uma bola Ah, meu Deus Ah, meu Deus Tem seis 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 Ah, meu Deus Ela escolheu o número seis, Natália Você que tá chegando agora no Fantasia Aline do Rio de Janeiro Que está participando da prova Jogou 200 reais fora Ela disse Eu vou atrás dos mil E quero os mil Natália, atenção, Natália Estoura a bola, Natália Vamos ver É a última chance da Aline E será que ela vai levar os mil? Ou ela fez uma péssima troca Em jogar fora os 200 reais? Quanto que ela vai levar, Natália? Zero, Aline Que pena Que pena Mas valeu a pena Poxa vida Você devia ter ficado com os 200, né? É, mas tá bom Você pode ter participado, tá ótimo Na vida a gente tem que arriscar mesmo, não tem? Mas vai levar 100 reais, tá bom? Tá bom E um grande beijo pra você e pra todos aí do Rio de Janeiro Fica com Deus Tchau, tchau Nós ainda temos mais uma ligação Temos mais uma ligação Alô Eu sou fã do SBT Já ganhou 100 reais Obrigada, Caco Eu não tô acreditando Deixe um beijo Eu não tô acreditando Tô falando com você Acredite Quem tá falando? Bia De Natal Bia Bia Tudo bom, Bia? Natal Rio Grande do Norte Tudo bem, querido? Quer uma homenagem aí pro Rio Grande do Norte? Bora? Bora com a homenagem Meu Rio Grande do Norte As distâncias de ti me fazem mão Porque carrego a saudade Da minha terra natal Natal, terra das dunas E da Beatriz Terra da Beatriz também Bia Bia Você? Você conhece Natal? Conheço Natal Linda cidade Olha, semana Primeira semana Agora de dezembro Tem o Carnatal Que é a Micareta daqui Tô todo mundo convidado Pro São Ellen Você As meninas As meninas aqui São todas festeiras Todo mundo filmando Tio elétrico Da Ivete Sangalo Ela sai As meninas aqui Saem daqui pra ir pra balada ainda São todas baladeiras Tá todo mundo convidado Pode ficar todo mundo aqui em casa Ó, que agente pra caramba, hein, Bia? Ah, tem problema não Tem problema não Mas Todo mundo Pra te ajudar Pra te ajudar aí na despesa Quando for todo mundo Você tem que tirar mil reais agora Tá bom? Tá, eu vou tirar Olha lá, ó Nossa, você vai sair com mil reais Com certeza Porque você vai ter três chances E nós temos quatro balões ali Lembrando que ainda tem zero Tem cem, seiscentos E mil reais lá Escolhe direitinho Pra tirar o mil logo de cara Vai lá, Beatriz Ai, vou tirar Pode escolher Eu quero o número três Número três Que é a Ivi Ivi Tem que ter mil reais aí Pra ajudar Vem, vem Mil, mil, mil Ivi, mil, Ivi Por favor Vai lá, Ivi Tem que ter mil reais Pra ajudar na despesa Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem, vem Zero Calma Joga isso fora Bem longe Joga, joga Vai jogar fora Ivi, ela não quer Ivi Pode jogar Ivi Joga fora Chega de zero Não quer Ô, Bia Oi, querido Agora você tem duas chances Tem um valor de cem Seiscentos de mil Menos de cem Você não vai ganhar Tá Pode escolher Vai lá É... Sete Número sete Um passo à frente Fernanda Fernanda Tem que ter mil Pra ajudar na despesa Quando for todo mundo Pra casa dela, hein Fernanda Por favor Vai lá Então fala mil Mil Pra gente passear Nas dunas E ser em favor Lindas Vamos lá Vamos ver Vem mil 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 100 reais Você vai jogar fora os cem Ou vai ficar com ele Joga fora Já saiu Todos os zeros Já saiu tudo Então joga fora Logo Mas o mínimo Que você vai ganhar Jogando fora Os cem São seiscentos reais É o que? O mínimo Que você pode ganhar Agora jogando Fora os cem São seiscentos reais Tá Então joga fora Joga fora, Fernanda. Pra que ela vai crescer? Joga fora. Lembrando agora que ali você vai ter valor de 600 e de mil e você tem mais uma chance. Escolha o mil. Vai lá, pode escolher. Ai, gente. Dois ou nove? Nove. Nove. Meu filho falou nove. Vamos ver se teu filho de Natal tem sorte em Rio Grande do Norte. Pode estourar, Mônica. Pode estourar, Mônica. Tem que ter mil reais pra ajudar na nossa despesa. Mil, 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 mil. E o seu filho e você vão levar? Mil reais! Aê, Bia!